Silvio Santos, que te vestiu, é, seu Lázaro, te devo o que, ô, rapá? Vamos, só vem, amiga. Eu te devo o que, seu arrombado do caralho, seu filha da cura, eu te devo o que? Com essas tuas botas de borracha da Magazine Luiza. Cala a boca, Chiquinha, craquelada, porra, espinheta. Eita, meu Deus do céu. Fala tudo o que você tem pra falar, fala tudo o que você tem pra falar. Ô, tá voando o guspe nas minhas caras aqui, véi. Eu vou te dar atenção, eu vou te dar atenção, fala. Tá, me dá atenção, vai. Ô, vocês dois é homens e por que que você não respeita as moças, vocês dois, véi? A prata é pública ou ela é sua? Quem que é vocês dois? Por que que você não respeita a moça, vocês dois no bagulho? Ela veio falar, desculpa aí, mano. Falou, não era pra nós, mano. Porra, tomar no cu vocês dois, vocês trabalham pra quem? Vocês, vocês trabalham pra quem? Trabalha lá na VK, mano, lá na VK, mano. Tomar no cu, rapaz, vocês dois, porra. Respeita os outros pra se dar o respeito, mas vai ficar rindo de mim? Vai ficar rindo de mim? Não, sem querer, véi. Tomar no cu, rapaz. Desculpa aí, véi. Eu falo que eles ficam quietinho, né? Quando elas falam, você fica de coisana. Aê, dona, papo eto, se eles quiserem que eu mate os dois saindo da praça, só desançoar. Calma aí, tem duas crianças aqui querendo atenção. Pô, vocês estão me chamando de criança, eu tô ajudando vocês. Não, não é você, não. Tô falando dos meninos da moto, tô atendendo o telefone. Matete, eu matei. Porra! Esse da moto veio outro cuzão também, mano. Aí fodeu, aí fodeu. Já fiou, hein? Vai tomar no clã de verde. Vai tomar no clã de verde. Elas estão vendendo. Tá, tá, a gente tá gastando no dedo uns filhos não, cara. Vai lá, vai lá. Bota, 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 bota. Bota essas suas botas de chulé pra funcionar, Shikia. Olha essa bota de puta que te pariu. Está bem listo pra chulé. Linguaruta. É, se você for de novo, tá acabado é você mesmo. Caralho, esse de verde encheu do saco também. Esse de verde, velho. Calma aí, rapaz. Já tem as duas chiquinhas chatas aqui. Marrentão você, tá correndo, mano. Se tu bicudar de novo, vai morrer. Vai me bicudar, ô. Ele tá querendo um chá de piroca, esse filha da puta. Ah, não, 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 não. Calma aí, cara. Ei, meu mano, tá com arma aí pra matar eles, meu mano? Eu não tenho arma não na minha moto, não. Vai, tu vai tomar um pau dos coiotes de SP agora. Ih, que isso, rapaz. Que isso, rapaz. Matei as duas. Vai tomar no cu, biscoiteira, filha da puta. Bora, gordo, bora, gordo. Nem tudo, não tá esperando isso não, moleque. Que isso, rapaz, polícia. Meu Deus, fodeu. Meu Deus, a novinha, a novinha embriagada meteu bala, velho. A novinha não tá esperando, não. Eu tomo 20 FPS, velho. Eu também. Dá pra dar fuga, olha a gasolina, tá suave. Ah, não, não, não. Calma aí, cara. Ei, meu mano, tá com arma aí pra matar eles, meu mano? Eu não tenho arma não na minha moto, não. Vai. Tu vai tomar um pau dos coiotes de SP agora. Ih, que isso, rapaz. Meu Deus. Meu Deus, cara. Calma aí, só um mano. Aí, marrentão você, papo reto, mané. Vai me bicudar ou... Ele ainda querendo um chá de um piroca. Aí, calma aí, calma aí, calma aí, cara. E aí, meu mano, tá com arma aí pra matar eles, meu mano? Eu não tenho arma não na minha moto, não, cara. Tu vai tomar um pau dos coiotes de SP agora, né? Ih, que isso, rapaz. Aí, calma aí, é foda. Batei as duas, vai tomar na sua bicicleta, filha da puta. Caralho, cara, vai tomar no cu, cara. Caralho. Caralho, que desgraça. Que aquele assim, menor. Era o meu filho, chat. Era o meu filho, mano. Ele ia da favela, ele. Eu tava fingindo, eu. Vou machucar as minas, velho. Tomar um médico. Vou meter o louco, chat. Fica vendo. Ele tá em cima, velho. Pega a visão, chat, pra vocês. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.